É, chuva aqui em Itanhaém, deu uma alagada legal, meus amigos, olha a olhada Choveu bastante também, teve uns pontos de alagamentos aqui Tem que cortar por aqui, porque é menor do que ali na rua Venezuela, lá está pior Primeirinha aqui, meus amigos, e vamos acelerando, não pode parar de acelerar, devagarzinho Já foi, aqui é a rua Colômbia, Cibratel 2 A gente está descendo agora aqui a rua Gonçalo, Avenida Gonçalo Monteiro, aqui em Cibratel 2 Também aqui geralmente é um ponto que tem alagamento Aparentemente está tranquilo aqui, está um pouquinho alagado, mas geralmente isso aqui Eu tenho um vídeo anterior aí, que aqui estava feio, viu, passei porque eu não conhecia Está tranquilo Depois de uma forte chuva que deu aí em Itanhaém, mais de hora chovendo direto O riozinho até está cheio aqui, quase transbordando o riozinho Agora deu uma maneirada, graças a Deus na chuva, mas mesmo assim ainda, como vocês podem ver Bastante água acumulada, né Olha As ruas aqui do lado, aqui está bastante água também Voltando para casa, aqui depois de uma tempestade E Avenida Governador Maricovas, olha como que está, meus amigos Alguns pontos aí Alagados Nossa senhora Foi água demais, hein Nossa senhora Mais um ponto de alagamento Aqui na Governador Mário Cova Junior A gente está chegando próximo ao Tartaruga O pescador aqui também Esse local aqui Quando chove muito Fica praticamente intransitável O carro pequeno aqui Não é aconselhável nem passar Primeirinha e vamos devagarzinho Mas é água demais O país da moto ficou lá atrás Vou tirar aqui e mostrar para vocês Uma ponta barraca de peixe do nosso amigo Alexandre Isso aí meus amigos Uma forte chuva aqui em Itanhaém Nessa tarde de terça-feira Causou alguns pontos de alagamento Como vocês podem ver Infelizmente quando chove muito aqui É complicado Uma chuva forte Mais de uma hora Uma hora e meia quase Praticamente chovendo direto É água demais Ó Neste alagamento aqui em Itanhaém Estamos ficando por aqui Mais um vídeo para o canal Agradeço a todos pela companhia Meus amigos Muito obrigado mesmo De coração Deus abençoe a todos Todos os inscritos Aqueles que não são inscritos também Muito obrigado Forte abraço a todos meus amigos Até o próximo vídeo Fui O mar está agitado O mar está agitado